Música Neste programa estaremos analisando, conversando sobre os métodos anticoncepcionais e o planejamento familiar. As altas taxas de natalidade e a grande migração que ocorreram no Brasil entre 1950 e 1980, causaram um grande e negativo impacto na qualidade de vida das pessoas que vivem nas áreas urbanas. Houve um rápido e violento crescimento das regiões periféricas das maiores cidades, que não contavam com uma infraestrutura mínima para receber tanta gente. Essa nova população ocupou desordenadamente terrenos e aterros impróprios, causando uma série de tragédias, sobejamente conhecido por todas. Na última década, o país e Minas Gerais vêm experimentando uma importante diminuição na taxa de fertilidade. Essa diminuição, no entanto, atinge desigualmente as diferentes classes sociais. Houve uma redução importante no número de filhos das mulheres de classes mais ricas e o mesmo não se verificou nas mulheres das classes mais empobrecidas. Sabemos que as mulheres das classes mais pobres, porém, não tiveram acesso às informações que lhes permitissem programar o número de filhos que quisessem gerar. A Constituição brasileira, no artigo 226, estabelece que é direito do casal decidir quantos filhos ter, quando tê-los, sem que isso signifique um risco para a sua saúde. Este vídeo e os seminários do Programa Paz na Terra pretendem analisar algumas questões que relacionam o planejamento familiar com a anticoncepção. Entendemos que o planejamento familiar tem uma abrangência ampla, pois atende desde o casal infértil até o casal que apresenta risco reprodutivo ou aquele casal que busca qualquer método anticonceptivo. Neste vídeo, estaremos analisando alguns aspectos dos métodos anticoncepcionais naturais e não naturais. Nosso propósito é que os casais, principalmente aqueles mais carentes de informações, aprendam a correta utilização do planejamento familiar como um instrumento para melhorar sua qualidade de vida e o de sua família. O Programa Paz na Terra promoveu um debate sobre este tema há algum tempo com o Dr. Nízio Gomes de Souza, do Hospital da Polícia Militar, e é este debate que nós o convidamos para assistir logo a seguir. Música 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 Música